Bom dia a todos! Nesta segunda-feira, o começo da semana, todos nós procurando estarmos bem para começar uma nova semana. Reflexão do dia. Corrija-se. Quando nós caímos, a queda machuca a gente, mas a gente precisa se levantar. A cada erro, corrija-se. Na luta, esforce-se. Nós fazemos o nosso destino. Uma mão vigorosa nos sustenta a cada passo que damos. Vamos preencher de vitalidade, de vontade, de progredir e de conquistar a paz que precisamos. Creia no seu valor. Brilha na sua testa a aurora do amor. Integre-se ao sábio ritmo da vida. Use de compreensão. Estejamos alegres. O nosso aprimoramento, ele nasce na certeza da nossa vitória. Bom dia a todos!